Da minha rotina, eu tenho que fazer, tipo, eu acordo, vou malhar, volto para casa, aí eu vou para o Instituto Bruno, venho para o acordo, tipo, duas horas, vou ficar muito longo e vou fazer a literatura. Então, eu chego meio dia, acho que estou ruim em casa, de uma forma de nove, de uma hora, vou para a academia, dez, aí eu vou ficar mais de um dia, estou aqui no Rio Andão, volto para casa, aí às vezes eu chego aqui, tenho que ter a comida, aí eu ponho, vou mais deitado, aí eu volto para o Rio e mais duas, faço físio, acho que tenho mais quatro, mas ou menos a segunda, fiz as físio das duas, acho que tenho mais quatro, aí eu volto para cá. O que é que você vai fazer o que você vai fazer? Cara, eu vou, tipo, meus pais moram perto, eu vou para casa, só que você vai fazer o que eu faço. Nem todas as pessoas, eu tenho que ficar caminhando, eu tenho que fazer o que você vai fazer. O que é que você vê, o que você vê de porquê isso vai ser? Tudo. E aí Quero que eu vou fazer, que eu vou fazer o que eu faço aqui. Bom que a prêmpe parece uma fase... ...ela que se usa um ano... ...se não se consegue. Você matou a hoje... ...quei de aula. 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 Não, você. Eu? Como é sua relação? Como é sua relação? Ah, eu falo com ele duas vezes por dia. ...falo direto. Mas eu vou... ...quei de aula. É porque eu já sou acostumado, assim, eu joguei em outros clubes e tal, tive que sair de casa também, tá tranquilo. Calma aí, calma você antes de perguntar. Repete e pergunta. Fala e fala de você. Vou chorar. Abra uma rotina. Também vou começar a chorar agora. Vai começar a falar da vida ali que eu não vou chorar. Eu acordo, vou pra escola, eu acordo. Vai treinar. De onde você é? De Minas. De Minas. De Minas. Eu sei porque... Eu acordo, vou pra escola, aí eu treino na tarde, depois do Malhar, vou treinar. Quem estudava? No C.A.C. A M.A.C. A M.A.C. Quem é que estudava no quinheta e saiu? Eu. Carmila, sai do vídeo. Tava difícil de entender, né? Aí, eu não sabia que nós tavam boas, achei que tava ruim. Fiquei pro colégio mais fácil. Eu peguei o boletim, tava boas, já tava no colégio muito divertido. Tava boas. 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 Não, não entendeu ainda. Tava boas. Por isso você foi pra marcar alguém. Tava boas. Tá certo. Falta você. Tava boas. A minha partida também é acolhar e ir pro colégio. Voltar pra casa, não precisar. Estudar mais um pouco. Porque eu vejo o basquete como uma forma de eu aprimorar meus estudos. Eu uso mais pra estudar mesmo. Todo mundo que sabe. Tô aproveitando o esporte pra conseguir estudar. E aí, malha, de noite, volto pra casa, janto, beijo. O que você faz desse divertido? Sai, vai à praia, vai bater, bater bola. Boa esmalhar, beijo com o malhão. É bom futebol também? Ou foi pro basquete porque não tem habilidade? Já joguei futebol. Sou goleiro. Com habilidade com a irmã. Com habilidade com a irmã. Entendi. Calma aí. Agora, o que a gente já fez com eles, vai fazer com vocês. Se vocês quiserem fazer de novo, que não tá com o uniforme. Vocês querem deixar aquele? Ah, faz. Ah, só vai falar. Vasco. É aquele negócio do time. Botafogo. Fluminense. Quem mais aqui é tricolor? Alguém é botafoguense? Botafogo falou que é tricolor, hein? Alguém falou que é tricolor, hein? Não. Não. Não falaram. Me beija por cima.